Eu sou aquilo que me proponho, diz-lhe a tu, se queres, continuo, absorvo-me e volto, para que a doce me vença. Estas aulas deviam ser sempre assim. Oh pai, impressionante, como é que se toma a foda? Olha, se calhar andava a tomar alguma coisa. Os alunos sabem que as regras são para se cumprir. Mas o que é isto? Vá, vamos descansar um bocadinho agora. Este tipo de exercícios fazem com que vocês interajam uns com os outros. Sim, setora, mas isto não mostra o grande ator que há dentro de mim. Ah! Olha, se o grande ator que tu tens dentro de ti não tivesse saído para ir tomar café, tinha-se apercebido que neste exercício há instrumentos de trabalho preciosos. Este chaval, cada cavadela, cada milhoca. Às vezes, a melhor maneira de relaxar é brincando. A sério? Olha, vocês soltaram-se, desinibiram-se, perderam alguma da vossa rigidez natural e divertiram-se, espero. Já, já, claro. Divertiram-se ou não se divertiram? Sim. Ah! Então vá, descansem agora um bocadinho e já continuamos, está bem? Está bom. Ainda bem que ficámos na mesma equipa. Já, mas perdemos. Se estás comigo, eu nunca perco. Ah, se o dizes. E o nosso sumo, o convite mantém-se. Pensei que eras adepto da cerveja fresquinha. E sou. Mas por ti eu abro uma exceção. E podemos ir beber o sumo de pêssego, é o teu favorito, não é? Não. A de laranja. O meu preferido é a de laranja. Ou isso. O palhaço. O palhaço. O palhaço tem que correr sábado. Queres ver que ele vai mesmo dar a volta à miúda? Não, não dá. Claro que não dá. Não dá-te. Não dá-te. Não dá-te. Não dá-te. Esta situação é... O que é que se passa aqui? Eu... Juro-lhe pela minha honra nunca aconteceu uma coisa destas nesta escola. É o seguinte... Diga, diga colega. Houve aqui um pequeno problema. Falta de comunicação. Ah! É isso. Exatamente. Falta de comunicação, é claro. Não, mas eu não vou amassar com mais pormenores. Vamos andar. Depois falamos sem falta. Claro. Sabe como é que são os jovens, doutor? Ficaram chitados com o... Grande acatança. O doutor Ricardo é um professor muito respeitado e bastante competente. Mas desconfio que ultimamente tem andado a atravessar uma fase muito complicada. Ah, sim? Eu acho que ele sofre de uma perturbação do sono chamada narcolepsia. Sabe o que é? Sim, sim. Ele sofre disso. É complicado. Bom, mas depois de toda esta confusão calculo que tenha ficado com sede. Deixe-me oferecer-lhe um sumo ou um café. Aceite uma água, por favor. Pois é neste espaço que os alunos têm... Duas águas, por favor. Nós não somos o que te acompanham. Fala a sério. Não estás na área com ninguém. Fala a sério. A nós, ninguém nos leva a sério. Fala a sério. Fala a sério. Tu éses de valor que aqui ninguém faz pirataria. E para que é que tu queres os CDs? Era só o que mais faltava agora. Mas tens alguma coisa a ver com isso. Aves bilhoteiro só te faltam as penas, de facto. Mas eu alimento-te a curiosidade. Foi um amigo meu que me mandou umas fotografias de Itália e eu vou gravá-las nos CDs. Por acaso foi bem querido. Eu já nem me lembrava daquelas fotografias. Oh, mais um fã, é? É, sim. Provavelmente. Uhum. Mas tens os CDs ou não tens os CDs? Já te disse que não tenho CDs virgens. Pronto, está bem. Olha, fazes-me um favor. Põe-me aí esses flyers. Workshop de cocktail? Uhum. E fazias bem se fosses fazer esse workshop. Podia ser que ao misturares as cores te passasse esse mau humor. Até logo. A graça. Eu digo das penas. Bom, e agora para terminar, eu quero que vocês, quando chegarem aqui ao centro, em vez de pegarem no lenço, façam outra coisa. Ô, senhora, mas a aula não estava acabada. Está quase rita. É o último exercício. Agora, ouçam com atenção. Acorda, Capitãozinho. Quando vocês chegarem aqui ao pé do Flash, é que segurem o lenço e... e digam uma palavra que represente o papel que vocês tiveram neste jogo. Entendido? Vão vá. Número 5, Vinagre. Verdadeiro líder. Eu disse uma palavra. Principal. O meu papel foi o principal. Concentração. Número 4, Vinagre. Competência. Minhão. Número 3, Tesoura. Portanto, aqui é um pátio onde, por vezes, alguns se encontram para... Talvez fosse melhor irmos visitar o campo de jogos. Por aqui. Por esta porta assim. Vamos por dentro. As notícias correm depressa. Principalmente as mais, não é? Conta-me lá a tua versão. Olha, eu espero que este café me faça efeito, que é para não voltar a adenunciar. Resumos! Que seca! Temos que agradecer aqui ao nosso amigo Léo. E as mesmas me tornaram em Picasso. Quando dei por mim, eu já estava a desenhar. Dê-me aquela pica. A professora até ficou favorecida. O que é que foi, Léo? Podia ter sido pior. O que é que há pior do que fazer resumos? Eu tomei banho há pouco tempo. Mas a memória continua fixe. Obrigado, se afasta. É na boa. Tu tens de pensar nisso a sério. Eu sei. Tu estás a dar uma oportunidade à Linda de massacrar. Tu tens de acordar para a vida literalmente. Antes que isso seja tarde demais. Ah, deixa lá, deixa lá, Dona Jacinta. Dá-me o resto amanhã. Deixa, deixa. Até amanhã, se Deus quiser. A única cliente que tivemos desde esta manhã. Pelo menos fez alguma despesa de jeito. Nada. Conservas e pão. Isto é uma desgraça. É o quê? Isto é uma desgraça. Nem há encomendas de riçóis. Nada, nada. Está bem. Mas com o mal dos outros podemos nós bem. Se isto continuar assim, qualquer dia ficamos a todos malucos. Mas quem é que vai dar em maluco? Ninguém vai dar em maluco, homem. Olha, eu já me falto mais. Já me falto mais para isso. Não. Nós devemos dar a volta a isto. Vais ver. Olá. Olá. Olá, Linda. Estás boa? Ora, viva. Então a nossa vizinha mais simpática veio-nos fazer uma visita. Fica a saber como é que estava tudo a correta. Olha, estávamos a falar de ti. Exatamente. A dizer que não tenho tido encomendas para riçóis. A não ser aquela encomenda que eu te fiz hoje de manhã ao telefone. Ah, não, mas então não te preocupes com isso. Eu cá me arranjo, mulher desta platice. Eu vim a procurar uma frutinha para os Jesus Manuel. Ah, olha, três aí ameixos. Ótimas. São ótimas. Ai, estão lindas. De facto, estão maravilhosas. Eu vou ajudar. Não, não é preciso. Obrigada, Manuel. Eu gosto de escolher. Obrigadíssima. Gosto de escolher a fruta. Foi um horror ter de andar a correr nestas roupas. Tu sabias que ias ter aula de interpretação? Sim, mas eu nunca pensei que num dia como de hoje eu pudessei correr de um lado para o outro. Eu confiava. Sim, eu também gostei. Mas eu dei quando começam todos a cheirar animal. Cheirar animal? Não somos nós. Ah, não estava a ver. E sinceramente, ainda não percebi o que é que andar a roubar um lenço mas vai ajudar em alguma coisa. Eu...